E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nesse vídeo eu queria ensinar vocês a como baixar as lives do Instagram. Isso mesmo, eu procurei muito na internet e eu não encontrei conteúdo que ensinasse de verdade como baixar as lives do Instagram. Muito difícil encontrar isso no YouTube, no Google, então eu resolvi fazer esse tutorial para vocês. Eu tenho até um tutorial antigo, ele funciona também, mas está bem desatualizado. Esse aqui eu estou fazendo agora em 2020 e está bem atualizadinho esse tutorial de como baixar as lives do Instagram, tá bom pessoal? Vamos lá. Primeiramente vocês vão precisar desse aplicativo aqui, InGrabber. Eu vou deixar o link do download na descrição, tá bom? Eu já fiz a instalação dele aqui, só clicar em cima. Aqui tem os termos de uso, a gente aceita, ele pede a nossa idade, vamos lá. Aqui você precisa dar as permissões necessárias. Aqui ele dá as funções básicas do app. Para fazer funcionar de verdade, a gente vai ter que clicar aqui na parte superior e adicionar uma conta. Aqui, você coloca seu usuário e senha de Instagram, faz o login, né? Eu vou colocar o meu aqui. Ok. Ele demora um pouquinho para fazer o login, eu percebi isso, mas é só aguardar que vai funcionar. E aí eu já vou mostrar para vocês como é muito fácil fazer o download das lives. No caso, quando a pessoa que você segue, primeiramente você precisa seguir a pessoa, né? Aqui, ó, na parte de vídeos, ó. Aqui embaixo, ó, vai ter posts, histórias. Vocês veem na parte de vídeos. E aqui vai mostrar todas as lives salvas. Dos seus seguidores. Dos seus seguidores, não. Das pessoas que você segue. Vamos aguardar só um pouquinho, carregar que demora mesmo, pessoal. Ok, ó. Pronto. Está aqui, ó. Todas as lives que foram salvas, acho que nas últimas 24 horas. No caso, é só você apertar aqui, ó, por exemplo, nesse primeiro vídeo aqui, Mobils Edu. Eu vou clicar aqui, é só você clicar em download e aguardar. Às vezes ele demora um pouquinho para fazer o download, mas sempre dá certo. Se der algum erro, que eu já vi algumas pessoas comentando isso no vídeo passado, é só você tentar novamente. Eu já enfrentei assim algumas vezes, mas foi poucas vezes. Você tentando novamente, aí dá certo. Tá bom, pessoal? Eu acredito que seja isso. É muito simples. Fez o login, instalou o app, fez o login, procurou aqui a live das últimas 24 horas que foi salva por as pessoas que você segue. Fez o download, agora é só assistir no seu celular, no seu computador. Aí você escolhe, tá bom, pessoal? E quem gostou do vídeo, deixa aquele like. Não se esquece de se inscrever no canal para sempre receber os conteúdos aí do canal Dicas de Android, Informática e Tudo Sobre Tecnologia. Tá bom, pessoal? Um abraço para todo mundo e tchau, tchau.